O seu carro, com essa tranquilidade que você tá aí, ó, do jeito que você tá aí, com um braço, e com um braço, e isso aconteceu um, dois, ó, beleza, pode ir, pode ir, já entrou, e veja como você consegue agora pensar, doco a isso, que você raciocina agora, tá conseguindo raciocinar, porque o nervosismo, aquela coisa que você não sabia, deixava tudo nervosa, e o nervoso e o que ele dirigia. E, quando eu tava fazendo autoescola, sabe, era tão engraçado, porque eu me saí tão bem, mas eu não sei se, depois da maternidade, o que foi que aconteceu, eu não sei, não sei se depois, foi o texto que eu escutei, escutei não, eu li, né, que mulheres acima de 30 anos, né, e não sei se de repente foi isso, entendeu, Marlos? Não, não, na realidade é o seguinte, porque eu criei essa trava, eu não entendo o porquê. Deixa eu te responder, eu vou responder você o que foi que aconteceu, realmente, todos nós, quando estamos amadurecendo, o nosso senso de responsabilidade aumenta, E aí você viu, a pessoa, quanto vai mais amadurecendo, ela vê que os riscos que você vai correndo, eles geram mais consequências. E quanto mais nova a pessoa for, menos responsabilidade tem, não pensa tão além, e a gente mais maduro já pensa. Ah, você pensa, ah, meu Deus, se derrubar um cara na bicicleta, ele pode derrubar uma perna, já uma pessoa jovem não vai pensar nisso, eita porra, bateu aí, tá bom aí moço, não sei o que, não vai pensar nos pós, entendeu, e a pessoa depois dos 25, 30 anos, já começa a ter, Pós perna aí não é assim não, não é bem assim, sabe, fica com um, é melhor, isso, por quê? Porque um apena a outra, aí você perde o equilíbrio, entendeu, sim, pode ver, fica atrás do vermelho, isso, tá com o vermelho, isso, precisa ficar atrás dele, deixa eu ver, ficou,